É o Felipe XXT, junto com o MC Valtinho Valtinho que tá cantando junto com o XXT Essa aqui é novidade, uma noite de prazer Chama ela, chama ela, chama ela Pra foder, 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 É o Felipe XXT, junto com o MC Valtinho Valtinho que tá cantando junto com o XXT Essa aqui é novidade, uma noite de prazer Chama ela, chama ela, chama ela pra fuder Fuder, 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 fuder Hoje o motel é nosso, bota o couro pra comer Chama ela, chama ela, chama ela pra fuder Chama ela, chama ela, chama ela pra fuder Chama ela, chama ela, chama ela pra fuder